Fala rapaziada, bom galera, é o seguinte, eu super descobri uma informação hoje, foi eu e o Chupa aqui De boa Chupa? Mano, a gente descobri uma informação muito importante Rapaziada, vocês estão sabendo que eu quero super invadir aquela base secreta ali Hoje mano, eu liguei pro Bruno e falei, Bruno vamos sair e tomar uma gelade, ele não quis E é raro isso acontecer, eu descobri que o Bruno está de guarda aqui Chupa, está de guarda na base secreta O que foi? Eu levei um susto no vídeo, eu soube que ele está de guarda aqui na base secreta Ele não vai deixar ninguém botar a mão lá? Não, mas nós vamos invadir, baixa a máscara aí pra ver como a gente veio preparado Aí galera, ele não vai saber nunca quem é, cadê o olho? Cadê o olho? Meu Deus do céu Será que não consegue invadir? Aqui galera, pra vocês verem, eu já vou vir assim, mano A tua estava no jeito? A minha já estava no estilo, rapaziada, o Bruno está de guarda aqui Eu vou tentar invadir, se eu não conseguir, eu tenho uma arma secreta, que eu acho que pode dar muito certo Tem uma arma secreta? Tem uma arma secreta? Então já vamos usar ela, pô, não dá? Não, 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 primeiro vamos tentar invadir Ó galera, eu vou apagar as luzes aqui, vai ficar escuro, porque eu vou entrar já na mansão elite Já apaguei aqui, vou apagar o do carro O carro dele está lá Hã? O carro dele está lá Está ali o carro? Galera, vocês não vão ver nós agora, porque está muito escuro Eu vou tentar botar o carro aqui num cantinho Olha lá, olha o carro dele está lá Vocês estão vendo? Ele está dormindo aí já Ó, o carro dele está aí Mano, ele está dormindo Mano, tem que ser muito importante Cara, o que tem lá dentro, não vê? Não, deve ser muito importante, mano Hoje tem um jeito que tem lá Mas eu também Hoje a gente só veio e chupa e menos pessoas, galera Mas hoje a gente vai dar um jeito de... Vou deixar o carro aqui no canto Rapaziada, vamos lá? Bora? Vamos lá, então vamos Vamos, vamos, vamos Não bate a porta O carro dele está ali, ó O carro dele está ali, mano Vamos, vai Vai, vai A gente vai aqui por trás da casa Ele deve estar lá, né? Ele deve estar lá Acho que ele está aqui dentro Acho que ele está aqui dentro Vai Vamos lá Vai pelo canto da parede, olha Vamos ver Olha, hoje eu não vou descobrir o que tem Miriquinha Ele não fala Ele não fala Hoje eu vou descobrir Galera, vamos pegar Eu vou te dar A voz Vou te dar a voz O que? Corbeio O que é isso? Ele está no telefone com alguém O cara perguntou como está aí Está tranquilo ou não está Ele não está tranquilo Por enquanto Daí ele falou assim A única coisa é que a casa Fica batendo porta Fica fazendo barulho Vamos tentar ir lá pelo canto Vamos Então vem Ele está com uma carnaval Hã? Ah, provavelmente Não vai atirar Pega na casa dos outros Caralho Se esconde Se esconde, se esconde, se esconde Olha lá Lá dentro da casa Lá dentro da casa Vocês viram dentro da casa? Se esconde, se esconde, se esconde Se esconde Se esconde Fica quieto Ele não viu nós Não vai ter como invadir isso aí Não vai ter como invadir Hã? Eu vou lá Tira a máscara Vamos lá Vai, vai Vamos lá Eu vou tentar comprar ele Tira a máscara Olha Fica gravando Embaixo Tá? Para ele ver aqui Olha pela frente da casa Mano, ele está acesando Olha lá Não tem como entrar lá não O louco, o louco, o louco nele Eu vou passar o propósito embora Eu vou ficar no teu lugar Isso Já chama ele Fala, Bruno Beleza? Não é ele Do outro, viado Hã? O que eu estou fazendo aqui? Não é Tem horário de intervalo Eu vou ficar no teu lugar Tá louco? Ué Não, eu não é, chupa Sim Ligaram lá em casa Da agência, viado O que eu deixo no seu bolso? Não é nada isso aqui Deixa eu ver o que é o seu bolso Não é nada Não tem nada no meu bolso Você quer ver, velho? Pera Tá confiscado esse pote Quem tá confiscado? Você pode ir pra casa Não, sério Eu vou ficar no teu lugar Tá louco Mandaram eu ficar no teu lugar, cara Eu não vou voltar embora Pode passar a arma aqui pra mim Eu vou ficar no teu lugar, cara Verdade, Bruno Verdade Não sei nem o que você está fazendo aqui Tá de noite, de madrugada Eu não sei o que você está fazendo aqui Eu sou um elite Eu posso vir aqui Você pode vir aqui Mas você não pode chegar perto da base Eu vou ficar no teu lugar, velho Será que agir de mim? Mas tá bom Não vai ficar no lugar de ninguém, não Você acha que eu sou besta, filho? Você acha que eu sou bobo? Acabei de falar Eu vou ficar, beleza Acabei de falar pro cara já Fala pro que cara? Se você sabe o que eu falo Eu sei, meu Eu quero saber se é o mesmo Eu também não sou o mesmo Posso ter, se tem um Então fala quem quer Fala pra mim quem quer, então Eu não tenho que te falar nada Eu que não tenho que te falar nada, irmão Você não quer que eu fique no teu lugar? Não quero Você não vai ficar no meu lugar Beleza Pode ser acerta com o mano lá Que mano? Ué, tu acha que eu vou falar? Eu sou burro? Que mano? Eu sou burro, não Eu não vou falar Seguinte, ele mandou eu vir aqui Ficar no teu lugar Pra você descansar Pra você ir embora Tá ligado? Tá? Então beleza, mano Vambora, Chubo Deixa eu se amarecer Fica a noite toda aí Você que sabe, mano Vem, seus loucos, vossa Cadê seu carro? Vem com o carro Vem de carro, tá aqui Então vossa Ele voltou a sentar Vamos entrar na casa Que agora é o plano B Agora é o plano infazível, hein? Não deixa que ele estiver Olha, ele voltou com medo Vem, vem, Chubo Vem que ele tá Agora é o plano B Esse aqui é o plano B Fica parado pra mim Fica parado, não se mexe Fica parado, não se mexe Agora é o plano B Tá vendo isso aqui? Tô Nossa, esse é o plano B Kézia, é você? Meu nome é Kézia Seguinte, eu quero que você Dê um jeito de enrolar o Bruno pra mim passar Eu não vou ficar com ele? Não, não vai ficar, não é pra ficar É só pra chamar atenção, chupa Só pra chamar atenção Eu corro pra lá Claro que não Bora lá? Bora lá Galera, o chupa vai distrair o Bruno Pra mim passar lá por trás do contê O Bruno vai distrair o Bruno Pra mim passar lá atrás da base Ué, cadê o Bruno? Olha lá, irmão Oi, Bruno Tudo bem? Ó Cadê ele? Meu nome é Kézia Kézia? Kézia Você tá trabalhando aqui é nóis, né? Ah, sai fora, chupa Vaza daqui Eu vou poder pra vocês irem embora Não, não, não é Kézia Esquece essa boca feia aí Vou poder chupar manga Vai embora, ô chupa Cadê o Boto? Você pode estar, se não for longe do bagulho Eu vou dar um tiro Fica longe do bagulho Se eu for não é Kézia Fica longe do bagulho Se eu for dar um tiro Vaza, vai fora Vaza, sai fora Eu vi sozinha Eu vi sozinha aqui, mano Não, não, é sério Posso conhecer sua base? Sai fora Sai fora Eu vou saber o que tem aqui dentro, sim Vou saber Sai, Bruno Sai Sai, Bruno Sai Sai, cara Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero saber o que tem aí dentro Eu quero saber o que tem aí dentro Nós vamos invadir isso aí Nós vamos invadir Bruno Ô, Bruno O que tem aí dentro, cara? Mano, os clientes que tem aí dentro Estou cuidando, vai embora, cara É difícil, sério É difícil entender Que não é pra ficar cuidando aqui, cara É irmão da Kézia É irmão da Kézia Parece mesmo Mesmo chassi Vai embora, Bruno Ó, Bruno Vai embora, eu falei que você ia embora, já Vaza Vai embora Você ganhou a guerra, mas não ganhou a batalha É o malé, o malézão Já estou te avisando Bora, João Vambora Você ganhou a guerra, mas não ganhou a batalha Mané Vou pegar o seu dedinho Vou batalhar Não tenho medo de você Bora Arbeits飾 Vamos lá.